Uma festa numa das universidades maiores do país terminou em pancadaria e com a morte de um estudante. O jovem de 21 anos foi esfaqueado dentro da Universidade de Campinas, no interior de São Paulo, hoje de madrugada. Segundo uma testemunha que prestou depoimento à polícia, a confusão começou depois que o estudante que morreu mexeu com a namorada de outro rapaz. Denis Casagrande, de 21 anos, era estudante do segundo ano do curso de Engenharia e Controle de Automação da Faculdade de Engenharia Mecânica. Ele foi esfaqueado e morreu durante uma confusão nesta madrugada em uma festa promovida por uma rádio, que funciona de forma irregular no campus da Universidade de Campinas. Segundo este rapaz, que foi agredido e agora tem medo de mostrar o rosto, a pancadaria começou depois que Denis mexeu com a namorada de um amigo dele chamado Anderson. Na hora que eu cheguei, que eu vi a confusão, já estava o menino no chão e todo mundo querendo bater no Anderson. Ele falou que a confusão toda foi porque o cara, esse cara que estava no chão, teria entrado dentro do banheiro e mexido com a mina dele. Isso teria motivado a briga que resultou na morte. Exatamente. A guarda municipal chegou pouco depois que a confusão começou. Nós chegamos num momento lá, muita gente aqui da Alvoroço. Ah, foi ele, foi ele. Eles também estavam juntos, né? E o pessoal tentando agredir ele. O pai de Denis e amigos do estudante estiveram na delegacia, mas ninguém quis gravar entrevista. Segundo os policiais, ainda não foram identificadas outras testemunhas que possam confirmar o que realmente aconteceu. O caso foi encaminhado para ser investigado pela divisão de homicídios. Em nota, a Unicamp reafirmou que a festa não era oficial e que não tinha autorização para acontecer. A universidade lamentou a morte do estudante e informou que vai apurar as circunstâncias e identificar os responsáveis pela organização do evento. Ainda de acordo com a nota, desde 2009, festas no campus só podem ser feitas com autorização anterior. E o descumprimento das regras está sujeito a penalidades disciplinares. Segundo a Unicamp, já existe um inquérito no Ministério Público Federal que investiga o funcionamento ilegal da rádio que promoveu a festa. Então, já existe um inquérito no Ministério Público Federal